E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês o secador de cabelo da Taif, o modelo Vulcan, né pessoal? Então eu vou mostrar ele em todas as partes, bem detalhado, ok? Depois eu vou fazer o funcionamento dele e vou mostrar um vídeo da minha mãe usando, né? Então pessoal, eu paguei R$721 na Shopee, ok pessoal? Com entrega grátis, né? Foi R$721, eu vou deixar o link aí nos comentários também para o Mercado Livre, quem quiser comprar no Mercado Livre, achar melhor, mais seguro no Mercado Livre. Eu vou deixar os dois links aí no primeiro comentário, só se você descer esse vídeo, o primeiro comentário fixado lá vai ter os dois links para a Shopee e para o Mercado Livre, se vocês quiserem comprar, ok pessoal? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o secador da Taif, né? Vulcan, né? Então vamos chegar bem perto aqui para a gente poder visualizar os mínimos detalhes dele, né? Ó pessoal, aqui o selo do Inmetro, Made in Brasil, 2.500 watts. Esse aqui eu comprei 220 volts, aqui ó, tá escrito aqui, 220 volts, né? Então pessoal, olha como ele é bem feito, ó pessoal. Ele é bem, é, parece que tem, ele brilha bastante, né? Parece que tem glitter, né? Alguma coisa assim. É, deixa eu ver se eu, se eu vou chegar mais perto aqui para a gente, aqui, cheguei mais perto aqui, ó pessoal. Então ó, é, ó, vou mostrar em detalhes aqui, todo o aparelho, ó. Essa parte, essa parte aqui, é, um tipo um laranja, um laranja prateado, né? Muito bonito, né pessoal? Muito bonito. É, você pode remover ele, caso você, você queira, né? Então se dá para, aqui ó, dá para você remover, né? Você remove ele aqui, ó. Muito fácil colocar de volta também, aqui ó, coloquei de volta, né? Então vamos mostrar aqui todos os detalhes, o acabamento dele, muito bonito mesmo. É, agora a gente vem aqui na parte dos botões. Esse aqui é o botão do frio, né? Então quando tiver calor, se você quiser um ar frio, você clica aqui, ele automaticamente muda para frio, mas tem que ficar segurando, né? É, o de cima, se eu não me engano, são as, a velocidade, né? Então você escolhe aqui a velocidade, um, dois, três, ou não, aqui o primeiro de cima é o calor, né? Então um, é, calor médio e calor forte, né? E aqui a gente tem a velocidade fraca, é, média e forte também. Ou desligado, média e forte, né pessoal? Então, é, eu vou fazer um review o cabo, eu já medi o cabo, pessoal. O cabo é bem longo, ó, ele tem três metros, né? Então é um cabo bem grosso, como vocês podem ver aqui, ó. Ele é bem grosso, né? Então ele tem três metros. O plug dele é normal, padrão normal, mas acho que é 20 amperes, ó. Então ele é um plug de 20 amperes, né? Vou chegar aqui até mais perto aqui, pra mostrar pra vocês aqui, ó. Plug de segurança. Ah não, tá escrito 10 amperes, né? 18 amperes. É, é 20 amperes, é um plug de 20 amperes, né pessoal? Então caso você queira usar, talvez você tenha que comprar um adaptador. Mas isso aí é o menor dos problemas, né pessoal? Olha que interessante essa parte de trás. Essa parte de trás aqui é onde acumula bastante sujeira, né? Poeira, né? Porque o ventilador suga o ar, né? E vai ficando poeira aqui. E olha que interessante, pessoal. Pra você limpar, é só você puxar aqui. Ele é de imã, tá vendo? Ele tem um imã aqui, então dá pra você abrir e limpar. E quando você coloca aqui o imã, puxa de volta, ó. Ó, ó que interessante. Né pessoal? Isso aqui é muito legal. Muito bem pensado da Typh. É, inclusive eu vi vários reviews antes de comprar esse secador aqui. E eu vi muitas cabeleireiras falando que com ele o cabelo fica melhor. É, ele tem íons, né? Então ele tem íons, então ele não deixa o cabelo ficar com aquela energia estática, né? Então avoado pra cima ou ainda encaracolado. Então ele quebra, né? Com os íons, né? Então ele tem íons aqui que tiram os elétrons pra não deixar o ar magnetizar o seu cabelo, né? Ele ficar magnetizado, né? Pra cima ou encaracolado, alguma coisa assim, né? E isso é outro aspecto bastante interessante dele, ok pessoal? Então agora a gente vai ligar ele, né? Vamos ligar e vamos mostrar pra vocês as velocidades. Aqui ó, pessoal. Vou ligar. Então primeiro é só o vento, ó. Esse é o mais fraco, né? Então esse aqui agora eu vou no mais forte. Como vocês podem ver, o mais fraco dele não é tão forte, mas quando você põe aqui no mais forte, ó, ele fica realmente um furacão, um vulcão, né? Então faz jus ao nome dele. Né, pessoal? Agora a gente vai botar aqui no calor, né? Então vamos botar aqui no quente. Botei aqui no quente 1, né? O quente 1 também não é tão forte. Que nem no começo do ventilador mais fraco, no mais fraco também não é tão forte. No calor, no começo também não é tão forte. Mas quando você coloca aqui no máximo, aí que ele fica bem forte. Porque pessoal, aqui ele fica bem forte. E quando você coloca no máximo e na velocidade máxima, ele fica muito forte, muito quente. Vê, pessoal? Isso aqui é muito interessante. Eu gostei muito, pessoal, do secador. Minha mãe adorou. E realmente eu pude notar uma diferença no cabelo dela. Ela ficou muito mais, muito mais assim, eloquente. O cabelo dela ficou muito mais bonito, né? Ficou muito mais presente, assim. É liso, né, pessoal? Então eu gostei muito, assim, do visual que minha mãe ficou depois de arrumar o cabelo. E eu vou postar um vídeo dela agora. Dela usando o cabeleireiro e falando o que ela achou. Ok, pessoal? Então não esquece que nos comentários, só se descer esse vídeo, no primeiro comentário lá, vai estar fixado lá os links, caso você queira comprar. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos para o vídeo. E aí, o que você achou da velocidade dele? Muito boa. Muito boa? O cabelo fica bom mesmo? Ele deve ter... Eu não deixo a fria. É legal. Ele tem íons. Fica lisinho a velocidade dele. Muito boa. Muito boa, né, cara? E aí, o que você achou?